Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O videozinho de hoje está bem curto, porque eu estou com um pouco de tempo aqui, mas eu quero deixar um videozinho bem interessante aqui para você que quer ter mais efeitos no teu Instagram. Você quer adquirir mais efeitos lá na hora de fazer as brincadeiras nas fotos? Então, vou mostrar para ti aí. Deixa eu pegar o meu celular aqui e vamos lá. Vou mostrar aqui como é que vai fazer. Muito bem, então pessoal, aqui no meu celular, vou acessar aqui o Instagram para mostrar para vocês como é que faz. Vamos acessar a câmera aqui, primeiramente. Então, vamos lá. E vamos clicar aqui no bonequinho para puxar os efeitos. Certo? Olha aí. Uns efeitezinhos que eu tenho. E aí, para você conseguir mais, como é que tu faz? Aqui em cima aparecem os nomes, em cima ali, ó. Pode ver que quando muda, em cima lá aparece, ó, Dreams, D, D, agora passou o nome ali, mas não, aparecem os nomes ali, ó, Mesh, Mask. O que você vai fazer? Quando mudar aqui, você vai clicar aqui em cima e vai aparecer a opção aqui de procurar efeitos. Você vai clicar em procurar efeitos. Então, vai aparecer vários efeitos aqui, pessoal. Então, vamos ver aqui que eu vou pegar esse aqui. Eu quero experimentar ele antes de eu baixar ele para mim ter, tá? Então, olha só. Opa, vamos experimentar ele. Vamos ver como é que fica. Olha aí. Então, olha aí, ó. Aparece assim. Beleza. Aí tem esse, daí tem um pacote, né? Aí tem esse, esse. Aí, ó. Tem esse. Esse. Ah, que legal. Esse. Bom, tem uma série aí de efeitos, né, pessoal? Tem um monte de efeitos aí, né? Que você vai poder escolher depois. Né? Então, bem bacana, olha só. Então, lembrando, né, pessoal? Bem simplesinho para você baixar aqui. Simplesmente você vai, quando mudar aqui, alterou e aparecer o nome lá em cima, você vai clicar lá. Bom, claro que eu não baixei. Você vai ter que vir aqui, eu escolhi experimentar, agora você vai clicar aqui do ladinho, ó, para baixar, ó. Item removido da câmera. Não. É item para salvo na câmera. Aí, ó. Salvei na câmera. Eu tinha removido, porque no caso eu já tinha ele salvo. Então, quando eu cliquei de novo, ele removeu. Mas agora eu já salvei novamente. Então, eu volto. Volto lá. E aí, você pode ver vários efeitos que você tem. Então, simplesinho. Clicou ali para você encontrar os efeitos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado aí. Espero que entendeu também. É bem... Um vídeozinho bem simplesinho, bem curto hoje também, né. Próximas semanas vamos fazer alguns outros, mais vídeos novos. Vídeos bem bacanas aí. Posso antecipar que são alguns vídeos bem legais aí, sobre você criar vídeos animados nos Storms. Aplicativos de frases prontas. E vem muitos... Muito, muito vídeo bem bacana aí, tá. Então, se você já gosta desse assunto aí, já se inscreve no canal, beleza? Já se inscreve aí no canal. Ative as notificações. E tá. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.